Fala todos os dias, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um pedacinho da animação para vocês. Como é um processo difícil e cansativo, vamos trazer um clipe de pouquinho em pouquinho para vocês. O clipe é curtinho, mas ainda está em paus de teste. E você está animado para ver o primeiro episódio da mais nova animação? Conte aí nos comentários! Tem resposta sim? Então... Inscreva-se!